A história de nós fazermos algo me faz lembrar de uma pequena passagem que eu li no livro Ressurreição e Vida, da dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium fluminense nascida em Valença, que fez um trabalho maravilhoso, Lavras, Petrópolis, Rio de Janeiro, por 80 e poucos anos, na realidade 70, porque ela desencarnou com 73, e ela fala da história do homem do manto marrom. Nesse livro, escrito por ela, através do espírito Leontel Stoy, um escritor russo, narra-se coisa que o evangelho fala de passagem quase nada, mas ele fala do homem do manto marrom, que seguia Jesus onde Jesus estivesse naqueles três anos, mas não era nenhum dos seus doze discípulos, E esse homem onde estivesse Jesus estava lá, e nunca ninguém disse o seu nome, nunca ninguém disse sobre ele, mas Leontel Stoy, que conviveu com diversos daqueles espíritos da época de Jesus, inclusive com Zaqueu, passou a história a Ivone, e a dona Ivone nos conta, que aquele homem um dia foi repreendido pelos discípulos de Jesus, dizendo que ele estava proibido de curar em nome de Jesus, e disseram para Jesus com galhardia, com altivez, com orgulho, proibimolo de falar em seu nome, pois ele não é um dos seus discípulos, e aí Jesus sabendo de tudo, diz, voltem até ele, e digam que ele pode continuar, porque ninguém fala e faz em meu nome como ele tem feito, sem estar comigo, e aquele homem recebeu autorização para continuar as pregações e as falas, as curas em nome de Jesus, isso naquela época em Jerusalém, passados 15, 20 anos, há um relato também no livro Ressurreição em Vida, que narra que alguns viam um homem do manto roto, do manto velho, de cor marrom já amarelada, que continuava visitando a todos que precisavam, fazendo em nome de Jesus. Música 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 Música